Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é quinta-feira, 17 de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Contribuintes que têm dívidas com a União vão poder quitar os débitos. É uma segunda chance para micro e pequenos empresários voltarem a crescer. Começa hoje o pagamento do abono PIS-PASEP para os trabalhadores nascidos em outubro. E veja também, você vai conhecer a primeira família a fazer parte do programa Criança Feliz, que é do interior de Sergipe. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje em Florianópolis, Santa Catarina, da formatura de novos policiais rodoviários federais. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que traz também outras informações da agenda do presidente. Bom dia, Lu. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Eu começo com a agenda do presidente aqui no Palácio do Planalto. Agora de manhã, ele recebe o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e Salim Matar, secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia. Às 4 da tarde, ele já vai estar em Florianópolis, Santa Catarina, e olha, essa é a primeira visita que ele faz à cidade, desde que assumiu a presidência da República. O presidente vai participar lá em Florianópolis de uma aula magna do curso de formação dos 1.160 novos policiais rodoviários federais, que vão atuar em todo o país. E ele também inaugura um novo estande de tiros da academia. E Renata já tem um instrutor lá à disposição do presidente, caso ele queira praticar tiro no local. À tarde, o presidente retorna pra Brasília. E ele assinou uma medida provisória que permite a renegociação de dívidas tributárias. Essa é uma norma que já existe há mais de 50 anos e nunca havia sido modificada. Vamos ver na reportagem. Um estímulo para que devedores fiquem em dia com a União. A medida provisória do contribuinte legal substitui os parcelamentos especiais conhecidos como refis. A ideia é que a nova forma de refinanciar dívidas mude a relação do Estado com o contribuinte. É uma verdadeira mudança de paradigma, de uma relação de confronto para uma relação de cooperação. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê desconto de até 70% sobre o valor da dívida no caso de pessoas físicas, micro ou pequenas empresas. Esse percentual só pode atingir os juros, as multas e encargos. É possível fazer o pagamento em até 100 meses, com carência para o início da quitação. A expectativa do Ministério da Economia é que a medida contribua para a regularização de quase 2 milhões de contribuintes, cujas dívidas ultrapassam 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A MP também pode ajudar a reduzir o número de processos de cobrança que tramitam na justiça e na esfera administrativa. É mais uma medida desse governo, que trabalha em equipe, que visa atender os anseios de muitos. Não só quem tem alguma dívida, bem como quem queira empreender. Mais dinheiro no bolso. O pagamento do abono salarial do PIS-PASEP começa hoje. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo direto do Rio de Janeiro é Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todo mundo. O benefício é pago ao trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias em 2018, com remuneração de até 2 salários mínimos. O pagamento do PIS é feito pela Caixa e do PASEP pelo Banco do Brasil. Os clientes desses dois bancos recebem o dinheiro diretamente na conta. De acordo com a Caixa, a previsão é do pagamento de R$ 16,4 bilhões, beneficiando 21,6 milhões de trabalhadores. Já o Banco do Brasil estima que quase 3 milhões de trabalhadores têm direito ao abono, totalizando R$ 2,5 bilhões. E falando em dinheiro extra, Renata, a partir de amanhã, mais de 4 milhões de trabalhadores, nascidos em janeiro e que não possuem conta poupança na Caixa, vão poder sacar os R$ 500 do FGTS. A medida deve injetar R$ 1,8 bilhão na economia. Veja na reportagem. Os saques já poderão ser feitos a partir desta sexta-feira, dia 18 de outubro, nas agências da Caixa em todo o país e também nas casas lotéricas, para quem tem a senha do cartão cidadão. Para facilitar o atendimento, cerca de 2.300 agências também vão abrir neste sábado, das 9 às 15 horas, e terão horários estendidos na segunda e terça-feiras. E para quem vai receber até R$ 100, cerca de 20 milhões de brasileiros, o atendimento será simplificado. Nesse momento, para as pessoas que vão sacar até R$ 100, apenas o documento de identidade. E por quê? Nós temos a experiência de que é muito comum que haja o esquecimento da senha e ou a perda ou esquecimento do cartão cidadão. O Ministério da Saúde liberou mais de R$ 200 milhões para ampliar o esquema de vacinação nos municípios. Sábado é o dia D da vacinação contra o sarampo. Vamos até São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Ministério da Saúde liberou, sim, o dinheiro. Mas para receber esse reforço financeiro, os municípios precisam cumprir duas condições. Atingir 95% da cobertura vacinal contra o sarampo da primeira dose da tríplice viral, dada em crianças de 12 meses de idade, e informar mensalmente seus estoques de vacinas à Secretaria de Saúde dos Estados e também ao Ministério da Saúde. A vacina é a maneira mais simples e eficaz de impedir que a doença se alastre pelo país. No sábado acontece o dia D da campanha nacional de vacinação. E para se imunizar, basta comparecer a uma unidade básica de saúde. Isso vale para qualquer pessoa de qualquer idade que por algum motivo não tomou a vacina. O sarampo pode trazer complicações como cegueira, infecção generalizada e até levar à morte. De acordo com os últimos dados do Boletim Epidemiológico de Sarampo do Ministério da Saúde, este ano, 13 pessoas morreram pela doença no Brasil, sendo 7 óbitos em menores de 5 anos de idade. 12 das mortes aconteceram aqui em São Paulo, que é o estado que mais sofre com a doença. Já são 8.619 casos de sarampo desde o início do ano. Não custa nada se vacinar, né Renata? Basta uma picadinha. Preciso ter coragem porque não dói nada, viu? Com certeza, Ricardo. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. E no Dia Mundial da Alimentação, comemorado nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou em Roma, na Itália, da reunião do Comitê da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Mandetta entregou ao presidente da instituição o Guia Nutricional do Sistema Único de Saúde Brasileiro. O Guia Nutricional do SUS foi entregue ao presidente da FAO, que o recebeu e utilizará muito daquelas propostas, muito daquelas orientações que o Brasil dá para ser referência para outros países. foi uma ida muito importante porque a FAO dialoga diretamente com a Organização Mundial da Saúde quando o assunto é nutrição e alimentação da população mundial. E o Ministério da Educação vai liberar, a partir de hoje, recursos para obras em instituições de ensino superior. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, são 43 milhões de reais que serão destinados para a conclusão de obras, pelo menos de 96 obras em andamento, em instituições de ensino superior. Deste total, 14 milhões vão para construções que atingiram pelo menos 75% da sua execução. Entre elas está o Complexo de Saúde da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. E ainda falando sobre educação, o MEC liberou ontem informações sobre os locais de prova do Enem. O exame está marcado para os dias 3 e 10 de novembro. E até ontem à noite, pelo menos cerca de 2 milhões de participantes consultaram essas informações. Cerca de 39% dos inscritos acessaram o cartão de confirmação e a essa altura já sabem o local onde serão feitas as provas. E o cartão pode ser acessado na página do participante e também no aplicativo do Enem no celular e também no tablet. Renata, com você. Obrigada, Glauco. É bom ficar de olho que as provas do Enem são nos dias 3 e 10 de novembro. Obrigada, Glauco. Bom dia para você. E a partir do ano que vem, escolas públicas de várias partes do país começam a adotar o sistema cívico-militar do governo federal. Segundo o Ministério da Educação, mais de 600 municípios já demonstraram interesse no modelo. 643 municípios das cinco regiões do Brasil solicitaram interesse em participar do projeto de implantação de escolas cívico-militares do governo federal. Do total, 290 estão no Nordeste. Eu pretendo antes, mas até o dia 15 de novembro, divulgar quem são os primeiros municípios a receber as escolas cívico-militares. Agora caberá ao Ministério da Educação analisar as propostas e a viabilidade de um município ter ou não uma escola neste modelo. Se o município é muito pequeno e o governador não vai dar apoio nenhum, fica mais difícil. Porque se eu não tiver militares das forças armadas à disposição naquele município, eu preciso pelo menos de força policial ou de bombeiros. Começa amanhã a sétima edição dos Jogos Mundiais Militares na China. O Brasil vai participar com aproximadamente 350 atletas que vão competir em 30 modalidades. A competição vai até 27 de outubro e terá participação de 138 países. Cerca da metade dos competidores brasileiros recebem o Bolsa Atleta e participam do programa de alto rendimento das Forças Armadas. O porta-voz da Presidência da República falou sobre esse assunto. A Comissão Desportiva Militar do Brasil destacou que 178 atletas participantes, representando cerca de 50%, recebem Bolsa Atleta, sendo 56 da categoria nacional, 42 da categoria internacional, 30 da categoria olímpica e 50 da categoria pódio. Os atletas que não são militares de carreira fazem parte do programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas. O programa Criança Feliz, que oferece apoio integral à primeira infância, começou no interior de Sergipe, no município de Pacatuba, onde vivem o pequeno Emerson e a mamãe Núbia, que nós vamos conhecer agora. Eles foram os primeiros a fazer parte do programa. Meu filho foi a primeira criança atendida no projeto Criança Feliz no país inteiro. Mudou tudo, né, porque ele se desenvolveu melhor nas brincadeiras, a Carmen toda semana é uma brincadeira diferente. Ele sabe contar, ele sabe as cores, né, e os outros não sabiam isso porque eu não tinha experiência das meninas. Meu nome é Leici Dantas Matias, sou de Pacatuba, sou uma das três primeiras visitadoras do país. Está sendo uma experiência ótima, porque eu estou vendo, assim, o desenvolvimento das crianças, devido ao começo do programa até hoje. O programa já é o maior do mundo em acompanhamento domiciliar. Ele faz um acompanhamento toda semana das crianças e gestantes das famílias mais pobres. É por isso que o programa foi reconhecido como uma das políticas mais inovadoras do mundo na área da educação. As famílias que abriram as portas das suas casas para o programa Criança Feliz vivenciam e já veem os resultados na prática, em todo o país, de norte a sul. Eu me sinto feliz, né, porque meu filho foi o primeiro, né, eu me sinto feliz, por ele e por mim, né, também. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Coloque na sua agenda, sábado é dia D de vacinação contra o sarampo. Ótima quinta-feira para você, a gente se vê amanhã. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.